No programa de hoje, você vai acompanhar a luta contra o corte de verbas na educação. Vai ver a mobilização de estudantes e professores na Alesp. E vai relembrar o desfile do Carnaval Paulista. Acompanhem. No dia 10 do 2, quarta-feira anterior ao Carnaval, professores e estudantes se mobilizaram na Alesp para protestar contra a PEC do governo, que planeja cortar verbas da educação. A PEC 9 ia ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça da Alesp, mas foi suspensa por um pedido de vista. Mas deixar aqui consignado, porque é que a bancada do Partido dos Trabalhadores não concorda com a PEC 9, porque é o corte frontal na educação pública do Estado de São Paulo. E por mais que o governador Tarcísio diga, não, não é corte, nós estamos fazendo tipo uma transferência de uma área para outra, o início desse ano demonstrou que nós estamos corretos. Por quê? Porque a estrutura física das salas de aulas e mesmo o enxugamento do número de professor demonstra o enxugamento das verbas da educação. E nós, nesse momento, senhor presidente, nós aqui vamos estar fazendo essa discussão, no momento que tiver que fazer a discussão, ouvir as duas partes. Nós teremos voto em separado, mas de forma muito respeitosa. E, claro, vou de novo reafirmar a necessidade. A professora também criticou a posição da comissão de realizar uma reunião a portas fechadas para discutir um assunto tão importante. Por mais que é difícil para um lado, por exemplo, eu enfrentei na Sabesp e vai a de quem não era do meu lado. Eu não tive problemas com isso. Então, não há que ter problemas com manifestações. Então, se naquele momento pôde, porque é que agora não pode haver nenhum tipo de manifestação por concordância, por discordância. Ainda, a gente pode fazer isso de forma respeitosa, isso faz parte da democracia. Então, chamando a atenção para a Vossa Excelência, do tamanho desse projeto, é um projeto de luta de gigantes. Nós vamos precisar de todos os deputados e deputadas que tenham um olhar bem preciso, porque é o segundo confisco de aposentados e pensionistas, e eu estou chamando que será o confisco da educação pública no Estado de São Paulo, no que diz respeito às verbas. E vai faltar. Essa que é a questão. E agora, eu estou começando a achar falta, porque nos outros governos que eu batia pesadamente, nunca ninguém ousou reduzir as verbas da educação. Agora não. Reduzindo em 5%, vai dar 10 bilhões, mais 2 bilhões e 900 milhões a menos do Bolsa, do Salário e Educação, conforme a leitura do STF, são 12 bilhões a menos, deputado, presidente. Então, por essa razão, é que a bancada está com essa posição, não é que é uma determinação, mas que a luta pela educação, eu acho que tem que ser de toda a sociedade. Muito obrigada, senhor presidente. Os estudantes, impedidos de entrar no auditório, protestaram nos corredores da Lespe. A professora Bebel foi até eles explicar a decisão da comissão. E estejam aqui hoje, porque se não, ia ser uma tentativa de malpinho para fazer passar o ponto 1 da pauta e nada da PEC-9 reduz em 5% as verbas da educação. Nós vamos fazer um debate em todas as ruas e o outro estado de São Paulo e lamentar também que uma parte de professores e estudantes não puderam entrar. Nós não temos a prática de quebrar nada. Mas, lamentavelmente, o governo também não gosta de ouvir o que é diferente. E nós temos que lutar para que a nossa posição seja sentida pelos deputados e deputadas. Muita força na peruca, muita luta, muito debate. Muita forma de convencimento. É o convencimento que a gente vence. A direção da PESP convoca todos os profissionais da educação, pais e estudantes a fazerem pressão sobre os deputados para que esse projeto não seja aprovado. O carnaval sempre atrai multidões, embora alguns prefiram o sossego no feriado. Mas é possível conciliar carnaval com educação? Vamos conferir alguns dos sambas de enredo do carnaval paulista deste ano. Como não podia deixar de ser, boa parte das escolas da capital abordou a questão da ancestralidade africana. É o caso da camisa verde e branco, dragões da real, independente e tricolor, e acadêmicos do Tucuruvi. As lendas indígenas brasileiras inspiraram escolas como o Império do Sul. da Casa Verde e Tom Maior, por exemplo. Algumas escolheram temas bem paulistas. Dá só uma olhada. A Mocidade Alegre homenageou o escritor e agitador cultural Mário de Andrade. A Rosas de Ouro comemorou os 70 anos do Parque do Ibirapuera. E a Vai Vai resolveu falar dos 40 anos do hip-hop em São Paulo. A Mocidade Alegre homenageou o escritor e agitador cultural Mário de Andrade. A Mancha Verde trouxe ecologia e agricultura para o sambódromo, enquanto a Águia de Ouro relembrou os 100 anos da Rádio Nacional. Barroca Zona Sul, que faz 50 anos, contou sua própria história. E a Gaviões da Fiel relembrou como foi o seu primeiro título. A Mocidade Alegre homenageou o escritor e agitador cultural Mário de Andrade. A Mocidade Alegre homenageou o escritor e agitador cultural Mário de Andrade. A Mocidade Alegre homenageou o escritor e agitador cultural Mário de Andrade. Anote aí na sua agenda o prêmio Inesita Barroso, que homenageia pessoas e grupos representativos da cultura popular paulista, será entregue no dia 1º de março. O prêmio é promovido pela Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, que é presidida pela professora Bebel, segundo a presidenta da APESP. A festa será realizada no auditório Juscelino Kubitschek, às 10 horas. O evento será apresentado pelo ator e cantor Jackson Antunes. Participe e prestigie a nossa cultura popular. A Educação na TV de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APESP para saber as últimas notícias sobre o mundo da educação. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.